O programa é um oferecimento do Clube da Fraternidade, que mantém a Elisora no ar. Está entrando no ar. Educar para crescer. Coordenação e apresentação, Marilena Mota Carvalho. Olá, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, do Facebook. Tem uma turma bem grande aí pela internet que está conosco nesse momento do Educar para Crescer. E hoje o nosso convidado é o João Aparecido Ribeiro. E ele vem hoje conversar conosco sobre a missão dos Espíritas. Eu quero muito agradecer a todos pela audiência. O Caio me dá o retorno do pessoal do Facebook e a diretoria da rádio, da repercussão do nosso programa do Educar para Crescer. Então, eu só tenho a agradecer a todos vocês, porque a gente fica muito feliz de saber que, de alguma forma, a gente está ajudando, colaborando com todos os nossos irmãos em humanidade. Então, muito obrigada a todos. Obrigada a toda a equipe da Rádio Rio de Janeiro, que permite nosso programa no ar. E o telefone que está à disposição dos ouvintes é o 3386-1400. 3386-1400. Nós vamos, então, passar a palavra ao nosso convidado de hoje para os cumprimentos iniciais, que é o João Aparecido Ribeiro, do Lar de Tereza, em Copacabana. Lá ele está vice-presidente e vai falar conosco, como eu já disse, sobre a missão dos Espíritas. João. Pois é, caríssimos ouvintes. É com grande alegria que nós estamos aqui, mais uma vez, depois de um longo período que nós tivemos a vez anterior, demonstrando exatamente a nossa gratidão pelo convite da nossa Marilena, que estava na expectativa de estar com vocês na edição passada, no aniversário do programa. Mas eu mandei, inclusive, com gratulação pelos apresentadores do Sorriso Esperança, mas não esquece de dar os parabéns à Marilena pelo aniversário do programa. E realmente eu acabei não vindo pelo envolvimento das múltiplas atividades e deu um branco. E agora estou me penitenciando com a Marilena e com todos vocês, caríssimos ouvintes, que merecem essa atenção, de todos que têm uma responsabilidade na radiodifusão. É, porque esse menino trabalha muito e já tem, acho que, uns quatro anos que ele não vem aqui no nosso Educar para Crescer. Mas ele está aqui conosco hoje e vai passar, então, para os ouvintes o endereço, o telefone, horário de reuniões públicas, evangelização do Lar de Tereza. O Lar de Tereza, o nome completo é Lar de Tereza, instituição espírita cristã de estudo e caridade. Essa é a razão social da instituição. Maricão, é tão extenso que acaba sendo abreviado como Lar de Tereza. Eu só conheço como Lar de Tereza. E às vezes até começa a criar, assim, como que uma dúvida, porque tem um abrigo de Tereza, na Ibituruma, né? O abrigo de Tereza é outra instituição que fica ali no Maracanã. O Lar de Tereza desenvolve, então, as atividades na sede em Copacabana, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 709, no quinto andar. São vários conjuntos ali, são apartamentos de corte-sala, que o Lar de Tereza foi aglutinando, aglutinando, e, então, as atividades essenciais são desenvolvidas ali na nossa sede. Por necessidade de expansão, no momento em que aquele prédio é muito velho, precisava de reforma, os elevadores já não funcionavam mais, e para que o condomínio não convidasse o Lar de Tereza a se retirar dali, porque formava fila, que ia para a rua, aguardando no elevador para subir para o quinto andar, nós tivemos que expandir. Alugamos um espaço, uma sobreloja, na mesma Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 462B. Então, fica pertinho ali da Paula Freitas. E ali nós temos essa sobreloja, onde estão concentradas o número maior de reuniões públicas. Como é uma sobreloja, o acesso é direto, independente do condomínio, não precisa de elevador. De uma certa forma, adquirimos uma autonomia no nosso movimento. E as reuniões públicas se desenvolvem no núcleo, Paulo Estevam, à tarde, segunda, quarta e sexta, às 14h. De manhã, nós temos ali a reunião somente na terça-feira. À noite, nós temos no mesmo local, no núcleo Paulo Estevam. Às segundas-feiras, temos três horários, às 17h30, às 19h e às 20h30. E na sexta-feira, temos às 18h e às 20h. Bastante reunião. E o movimento da Tereza, pela estatística e pelas mensagens distribuídas, em média, mais ou menos, circula por nós por semana, ali em torno de mil pessoas. Olha! Dirigida nessas últimas reuniões. E no 709, que é a sede, então temos as salas com reuniões públicas para atender os que não podem subir escada. Porque lá, no núcleo, é uma sobreloja, uma escada caracol, e aquilo é um problema para muitas pessoas, né? Então, facilita. Na sede, nós mantemos três reuniões. Uma de manhã, na quarta-feira, às 8h30. À tarde, na sexta-feira, às 16h. E, novamente, à noite, às quartas-feiras, às 19h30. Muito bom! Para que o pessoal ali, na redondeza da sede, do 709, também não ficasse esquecidos, né? Isso! Então, tivemos esse carinho de manter a atividade ali. É um número reduzido, o grande número realmente se desloca até o núcleo polisteu. O telefone de contato, o primordial para nós, é o da sede, que ali temos um plantonista durante todo o horário comercial, durante as reuniões da noite. É o 22360583. Repetindo, 22360583. A evangelização, ainda não temos como desenvolver ali. É meio complicado o estacionamento na Avenida Nacional de Copacabana. É complicado o acesso de pais, crianças. E há um projeto de nós desenvolver na sede. E agora, a SUSU, que é a nossa querida companheira da área de evangelização, a Sumirian, ela, então, está começando a fazer a experiência. Porque, até o momento, a evangelização é feita no Jardim Botânico. E fica ali na Almirante Saldanha. É a primeira rua à direita, passando por baixo daquele viaduto que dá acesso ao turno Rebouças. Passou por baixo dele, a primeira direita, Almirante Saldanha. É uma rosinha curta, no final dela existe uma escola, a TIM. Então, a proprietária desse colégio cede o espaço. E ali, então, todos os sábados, às 9 horas, nós temos a nossa evangelização infantil. Porém, adolescentes e jovens se reúnem às sextas-feiras, às 19h30, na sede. Então, já está integrado na casa. Todas as sextas-feiras, às 19h30, o espaço é totalmente ali entregue à área de evangelização que é pertinente à adolescente e juventude. Muito bom. Muito bom. Mas também precisamos dizer que existe um núcleo Emmanuel Jacarepaguá. E lá fica no Estrado Engenho da Água, que desenvolve todas as atividades também doutrinária, assistencial, de evangelização. E ali na Estrada Engenho da Água, não vem agora o número da instituição. Mas isso é fácil, porque toda essa informação que eu estou passando, elas estão disponíveis no site. Então, basta acessá-la no site www.lardetereza.org.br. Muito bom. Então, vamos seguindo aqui com o nosso Educar para Crescer e passar para os nossos ouvintes a nossa mensagem, que é do momento.com.br, que é da Federação Espírita do Paraná, sua missão. Francisco Cândido Xavier Desencarnou com mais de nove décadas de idade e 75 anos dedicados ao trabalho do bem. É um personagem conhecido e respeitado em todo o nosso imenso Brasil. Dele se contam muitas histórias. A maioria delas falando a respeito de atitudes desse homem, que alguns chamam de o homem amor. Ele é um exemplo vivo do cristão, que abraçou a causa do Cristo e a ela se entregou. Conta-se que certa noite, ainda bastante jovem, estavam ele e um amigo datilografando algumas mensagens recebidas dos espíritos. Um besouro, de repente, caiu na máquina de escrever do amigo. Esse o pegou e o atirou com toda a força contra a parede. O besouro tornou a levantar voo e, como criança que quer fazer pirraça, tornou a cair na máquina do amigo. Ele pegou outra vez o pequeno inseto e, com muita raiva, o arremessou de forma violenta contra o piso do aposento. O besouro não se deu por vencido. Uma vez mais, levantou o voo e agora caiu na máquina do Chico, que olhou o bichinho se debatendo e o pegou entre os dedos com todo cuidado. Depois, foi até a janela e o soltou lá para fora, dizendo, Besouro, se você não conseguiu morrer com os golpes do meu amigo, é porque você é como eu. Tenho uma missão a cumprir no mundo. Vá com Deus. Você já parou para pensar a respeito da sua missão na face da Terra? Afinal, todos temos como afirmativa Chico, uma missão a cumprir. Existem espíritos que nascem na condição de cientistas para se dedicar às pesquisas exaustivas e descobrir medicamentos para acabar com doenças que infelicitam muitos seres. Há espíritos que escolhem ser professores ilustres para distribuir luzes às crianças, jovens e adultos, espancando as trevas da ignorância e que trazem desconforto às vidas. Existem espíritos que se tornam mães, esposas, irmãs dedicadas e se esquecem de si próprias em benefício dos seus amores. Mães que aceitam receber nos braços seres endividados com a lei como filhos rebeldes para conduzi-los ao bem, sofrem durante décadas na tentativa e não desistem nunca. Irmãos que se oferecem como anjo de guarda na Terra, de seres que renaiscem no mesmo lar e que são portadores de deficiências físicas e mentais. Esposas que aceitam retornar ao palco da Terra para receber companheiros que se transviaram da estrada reta há muito tempo, com a finalidade de se fazer retornar para o bem. Missões e missões. Você já parou para pensar qual é a sua? A missão é um encargo, um compromisso que é sempre aceito e realizado com amor. Quem se encontra no desempenho dela dá a própria vida se necessário for. A sua pode ser a missão de ser um bom filho, amparando seus pais na velhice ou enfermidade. Pode ser a de pai, falando para seus filhos a respeito de Deus, dos reais valores da vida, tornando os cidadãos verdadeiramente honrados no mundo. Pode ser a missão de ser amigo de quem precise. Pense nisso. Redação do Momento Espírita com base no artigo Cada um de nós possuímos uma missão a cumprir. em 28 de setembro de 2012. Rádio Rio de Janeiro Continue participando. Está no ar. Educar para crescer. Eis aí, queridos ouvintes. Qual é a nossa missão? Será que a gente realmente já parou para pensar sobre isso? Nós citamos como referência o capítulo 20 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, Os Trabalhadores da Última Hora, no item 4, quando fala da missão dos Espíritas. Que fala para a gente não se amedrontar, que a gente tem a nossa fé robustecida e tantas outras coisas. Mas, por isso, convidamos o nosso João Aparecido para aproveitar essa oportunidade que ele falou que iria se redimir. Então, ele está aqui conosco para conversar sobre essa missão dos Espíritas. Por favor, João Aparecido. Estou à sua disposição. Então, João, essa missão que é falada, eu tive a felicidade que você me enviou de assistir o seu trabalho que você fez tem uns 15 dias, foi no dia 18 de junho de 2017, lá em Cabo Frio, falando sobre os 160 anos de O Livro dos Espíritos. E o tema era 160 anos de O Livro dos Espíritos e nós. Então, você fez um verdadeiro passeio, não é? Pela história do Espiritismo, a incumbência de cada irmão, Chico, Kardec, Leão Deni e tudo mais. E a gente sabe que com tantas turbulências que estamos vivendo no dia de hoje, não é, João? Como é a gente dar cumprimento dessa tarefa? Realmente, cada um vai ter um voo de acordo com a sua autonomia. É óbvio que nós não podemos tentar colocar as pernas além do alcance da abertura das pernas. É sinal de bom senso. Mas isso também não pode servir de justificativa para ficar numa acomodação. Exatamente. Às vezes, a pessoa tem o potencial, mas por comodismo, acomodação, não se dispõe à tarefa. Mas é o direito da pessoa. Cada um tem o seu momento de despertar, o seu momento de envolver. Pode ser que esteja deixando passar esse momento e perdendo oportunidade. Mas há um momento, realmente, que acho que a doutrina vai dar um toque na pessoa, no despertamento. E, ao falar de missão dos espíritas, nós temos, no livro dos espíritos, uma informação, em função da pergunta que Allan Kardec que faz aos espíritos, que no capítulo toca da missão e ocupação dos espíritos, então, os espíritos dizem que todos nós temos missão a desincumbir. Todos. Nenhum ser na obra divina está destituído de missão. Desde o mais ínfimo ser, o princípio inteligente, começa até o espírito puro. E aí, eu costumo dizer, pegar assim, nesse estado de inconsciência, um exemplo até, que algumas pessoas ficam meio constrangidas, mas logo esse exemplo, porque ele fala de uma delícia da singeleza, e passa muito bem esse estado de inconsciência da importância, da relevância do que ele esteja fazendo. O exemplo da minhoca. Princípio inteligente, não tem consciência da existência. Vive a vidinha dela no subsolo. Aí vamos nós, seres humanos, observar quanto esse serzinho é procurado. Nos Estados Unidos, tem as famosas fazendas de minhoca. São as caixas onde criam o minhocário deles lá e vendem o produto dela. E não é barato. Por quê? Aqui nós nem valorizamos porque em qualquer canto que você vai, você mete o enxadão lá e você encontra a minhoca. É verdade. Mas lá não tem essa facilidade. Então, o solo que não tem minhoca é pobre. porque o que ela faz na vidinha dela? Ela vai fazendo os túneis dela. Afofando. Afofando. E ela deixa o túnel, mas vai deixando o dejeto dela. Aquele dejeto é fertilizante. Exato. É o tal do húmus. Então, veja, o quine para ela já é desprezível, mas para a natureza é essencial. E o túnel que ela vai fazendo, construindo, serve para aeração do solo e também para irrigação. Então, veja, três funções ela cumprindo o quê? Na inconsciência dela, a missão dela. E é importante, é relevante. Agora, se um ser deste nível evolutivo tem essa importância, imagina o ser humano. A gente aí já vê na minhoca a sabedoria da criação divina. Mas não tem dúvida, ela é inconsciente. Não é? E aquele princípio está no processo evolutivo. Então, os espíritos, todos temos missão a desempenhar. Agora, a importância da missão é proporcional ao grau de evolução do ser. Mas Allan Kardec gostava das coisas assim mais claras. Claradas. Voltado para o povo. Então, isso ficaria assim de uma forma muito teórica, muito filosófica. E Allan Kardec então pondera e busca um esclarecimento maior com os espíritos dizendo, bem, mas de uma certa forma o que a gente observa a pessoa vivendo na sua vida, isso mais nos parece como uma ocupação. Como é que a gente pode distinguir realmente um missionário de uma pessoa comum que vive a vida dele? Aquele que tem consciência do que tem que fazer em benefício da humanidade. Certo. E o outro que não tem essa consciência ainda. Aí os espíritos respondem. É pelos efeitos que produza na sociedade. Então, se a ação dessa pessoa envolve, está diretamente ligado com o progresso da humanidade, da sociedade, e aí vem os grandes íconos da humanidade, pega o Alberto Schweitzer, pega o Gandhi, Madre Teresa Calcutá, Doutor Bezerra de Menezes, Irmã Dulce. Então, essa plede de almas que deixaram conscientemente um rastro de luz. Aí caracteriza no que Allan Kardec estava buscando o termo missão de caráter relevante. E aí, dentro desse tema, se eu estiver sendo muito prolixo e estiver tomando tempo, você, por favor, interfira para que os ouvintes não fiquem cansados de ver minha voz contínua. Então, quando nós abordamos essa parte, vem um aspecto muito relevante, o que encadeou o nosso raciocínio. Porque, de uma certa forma, nós tomamos conhecimento, o movimento espírita sabe, existem vários livros de biografia, então, de um modo geral, as pessoas já conhecem, mesmo que seja assim, de passagem, mas ainda não, parece que não caiu no entendimento a valorização desses íconos da humanidade. Porque, de uma certa forma, eles doaram a vida deles por amor aos outros. E aí, a coisa que caiu assim, de imediato, ao estruturar o tema, foi, bem, vamos pegar um exemplo, o maior exemplo, quem é o nosso modelo? Quem é o nosso guia? A menor resposta do livro dos Espíritos. A questão 625. Qual é o modelo de perfeição que Deus ofereceu ao homem para ele servir de modelo de guia? Jesus. Jesus. Muito bem, então, qual é o exemplo que nós pegamos dele? Os dez leprosos. Então, dez leprosos buscam Jesus. E aí, ele recomenda que eles fossem se apresentar ao tempo de Jerusalém. era prática a época que aqueles que eram leprosos, hoje chamado de rancenianos, viviam no Vale dos Imundos. Não tinham acesso de forma nenhuma à comunidade por o receio, o medo do contágio. Se, porventura, um deles realmente recuperasse a saúde, necessitaria ter uma espécie de salvo conduto lá do tempo de Jerusalém para se reintegrar na sociedade. Então, segundo esse critério, ele, Jesus orienta que eles fossem a Jerusalém e se apresentassem ao sacerdote do templo. Então, a caminho do templo, ele se recupera à saúde. Nós já conhecemos essa passagem. Todos que estudam o Novo Testamento conhecem a passagem. E é interessante que os dez voltaram para agradecer, não é? Foram os dez, não foram? Não. Apenas um. Quando ele está diante de Jesus, o mestre pergunta, não eram dez? Onde estão os outros? ele singelamente rola em redor, como se não sei a expressão dele, porque cada um seguiu um destino. Aí Jesus responde, você está justificado. Esta frase é da máxima relevância. O que quer dizer você está justificado? Consequentemente, os outros nove não estão justificados. Qual foi a postura ou o motivo, a razão dele estar justificado? O que ele fez diferente dos outros? Ele retornou. Mas não só retornou, que nesse ato ele demonstra um sentimento a Jesus. Gratidão. E o que é a gratidão? Aí criamos uma imagem para facilitar. Eu quero pedir ao nosso João para falar sobre a gratidão depois do nosso intervalinho, porque está na hora do nosso intervalinho. Então daqui a pouquinho a gente volta para saber sobre a gratidão com o nosso João Aparecido. Continue participando. Está no ar. Educar para crescer. Muito bom ter você no Clube da Praternidade. Graças à sua contribuição é que este programa está no ar pelas ondas amigas da sua rádio Rio de Janeiro. Obrigado. Obrigado. A gente vai a emissora que promove educação e o salvo o ativo de janeiro em 400 AM. Novo Ensino Médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora, é o que eu amo. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Agora, com o Novo Ensino Médio, você tem mais liberdade para escolher o seu futuro, de acordo com a sua vocação. Quem conhece o Novo Ensino Médio, aprova. Já é assim com 72% dos brasileiros, segundo pesquisa do IBOP. Acesse mec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação. Governo Federal. Ordem e Progresso. A Rádio Rio de Janeiro precisa de você com sua opinião e análise para trabalhar na melhoria da programação da rádio. Está em nossa página no Facebook uma pesquisa de opinião junto aos nossos ouvintes. Você não levará mais do que dois minutos para responder. Visite a nossa página no Facebook Rádio Rio de Janeiro 1400 AM e encontre naquela página do Facebook o seguinte destaque. Você poderia dedicar alguns instantes para responder o meu questionário? Basta clicar naquele local do Facebook que você será levado à primeira pergunta do questionário. são apenas 10. Não é preciso escrever nada bastando apenas clicar nas opções apresentadas. Agradecemos muito a sua participação e solicitamos que nos ajude nessa divulgação. O resultado dessa pesquisa irá melhorar os nossos serviços para todos vocês. Atenção, ouvinte e mantenedor do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro. Você que ainda não atualizou seus dados cadastrais, precisamos atualizá-los. Para isso, envie preferencialmente seus dados para o e-mail clubedafraternidade arroba rádioriodejaneiro.am.br ou ligue para 0 operadora 21-3386-1404 ou 3386-1422 informando nome conforme cadastrado em seu boleto de contribuição, número do CPF, telefone, endereço completo com CEP, a data de nascimento e o e-mail. A Rádio Rio de Janeiro agradece sua colaboração. Olá, ouvinte. Eu sou Givanildo Costa e aqui estou para lhe convidar a estar comigo no programa Esperanto Nunca Desista de Viver Campanha pela Vida contra o Suicídio Compromisso da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade com você. Bem amigos, aqui é Célio Berron. Estou organizando um passeio para São Lourenço no próximo mês de agosto, nos dias 11, 12 e 13. Iremos participar da tradicional festa Agostina Junina, dentre outras atrações que aquela cidade nos oferece. Não perca esse passeio maravilhoso. Ficaremos hospedados no Alzira Parque Hotel. Reserve sua viagem conosco. Ligue já para 24815751, tratar com um genie. Não perca esse belo passeio. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da Fraternidade. 13 horas e 29 minutos. Voltamos a apresentar. Educar para crescer. Coordenação e apresentação. Marilena Mota Carvalho. Queridos ouvintes do Facebook, da Rádio Rio de Janeiro, da internet. Nós estamos conversando sobre a missão dos Espíritas com o nosso João Aparecido. Mas nesse momento, a gente aproveita para lembrar que a nossa Rádio Rio de Janeiro fica 24 horas no ar. E precisa muito da colaboração dos nossos ouvintes que puderem colaborar com a nossa Rádio Rio de Janeiro. Basta entrar no site www.radiorriodijaneiro.am.br vão ver como podem fazer para colaborar. Ou pelo telefone, pelos telefones da rádio. A gente aproveita também para lembrar que muitos irmãos não estão podendo receber a boleta bancária porque o banco está pedindo o CPF. Então, aqueles que são colaboradores do Clube da Fraternidade, por favor, dá uma ligadinha, entra no site para oferecer o seu CPF para que a rádio possa continuar enviando o boleto bancário. Bem, antes de passar a palavra para o João, que vai dar continuidade, agora ele ia falar sobre a gratidão, não é? O Marcos da Piedade colocou a seguinte afirmativa para nós. A missão do Espírito é transformar o Brasil e o mundo em um lugar igual para todos. Abraços a todos. O nosso planeta está nessa luta de busca de regeneração, não é, João? Sem dúvida. Então, Marcos, é isso mesmo, meu filho. A gente tem que trabalhar bastante no esforço para sermos melhores. E nessa busca de ser melhor, a gente já está mudando alguma coisinha para melhor para ser um homem de bem realmente, não é, João? Sem dúvida. Mas, João, continuando então. Então, falávamos sobre o efeito da gratidão em relação àquele portador de Hans Enise, em termos que, diante de Jesus, o procedimento dele foi demonstrar gratidão a Jesus. E Jesus respondeu a ele, você está justificado. Ou seja, se ele tinha doença, desarmonia interior, com aquele sentimento de gratidão, que é uma das facetas do amor. E como diz Pedro, só o amor cobre uma multidão de pecados. Pecado significa o quê? Desequilíbrio em relação às leis divinas. Mas com a eclosão do amor em forma de gratidão, aquele companheiro se re-harmonizou. E Jesus visualizava exatamente o organismo dele totalmente harmonizado, equilibrado. Então, ele realmente tinha conquistado a verdadeira saúde, a saúde espiritual que estava refletindo no corpo físico. Essa passagem da gratidão faz, então, nós fazermos essa viagem em que, no ano que nós estamos, lembrando, 160 anos de lançamento do Livro dos Espíritos, caem em nossas mãos duas obras fantásticas através de um outro ser em que nós já temos o dever também, reconhecidamente, demonstrar nossa gratidão. Não sermos ingratos, deixar o que o amor transcenda em forma de gratidão. Estamos nos referindo a Francisco Canto Xavier. E estava próximo, porque foi no dia 30 de junho de 2002. Isso, exatamente. Falamos na semana passada. E qual foi o legado, assim, específico que nós pensamos? Foi o livro Cartas e Crônicas. Porque o livro Cartas e Crônicas, da psicografia de Francisco Canto Xavier e o Espírito Irmão X, ou Humberto de Campos, tem aquela mensagem, Kardec e Napoleão. Então, essa mensagem nos possibilita, exatamente, ter uma noção de quem é esse Espírito. Qual é a estirpe dele, que nós conhecemos ele como Allan Kardec. E aí, vivemos assim na sociedade, no meio espírita, uma tal intimidade com ele, que eu fico escandalizado. Fala assim, Kardec pra cá, Kardec pra lá. Fala, vem ficar, é teu colega de faculdade? É teu companheiro de programas? Bom, que seja de programa, programa espírita, de alta, de forma íntima. Mas não, a pessoa não dá mínimo, às vezes, para os ensinamentos doutrinos. Mas chama Kardec pra cá, Kardec. Pera, isso é banalização. Isso é falta de respeito. Tem que conhecer, realmente. E aí, Francisco, quando já vieram, se possibilita, era saber que esse Espírito, quando há uma assembleia no mundo espiritual, nessa mensagem relata, ele surge, vai estar presente lá, o perispírito dele nem forma humana tinha mais. Ele e os que o acompanhavam. Então, ele plasma pelo pensamento, a aparência física, o perispírito, para poder se fazer entendido ali, naquela assembleia que está se realizando. Então, isso demonstra o grau elevadíssimo desse Espírito. É verdade. E vem a Terra, assume a missão. Quando ele assume essa missão, o Espírito de Verdade fala de uma forma contundente. Ele pede... Isso está em obras póstumas, né? A terceira ou a quarta comunicação sobre a missão de Allan Kardec. E, então, ele pergunta ao Espírito de Verdade se confirmava a missão que diziam ele ter. E o Espírito de Verdade responde de uma forma que qualquer brasileiro milindrado já botaria a viola no saco e desistiria, né? Não existe motivo nenhum para você se vangloriar por uma tarefa que você nem começou. Se você souber dar cabo, bom cabo da tua missão, os homens saberão reconhecer o valor. Porque é pelos frutos que se reconhece. Exatamente. O valor da alma. E aí começa. Pensa que bastaria você escrever um livro, dois livros, dez livros, e ficar no conforto do lar. Então, nós vivemos assim, no movimento espírita, de modo geral, quem é Allan Kardec? É o codificador. O que ele fez? Qual foi a missão dele? As obras da codificação. Perfeito. Não está errado. Mas não é só isso. O Espírito diz assim, a tua missão consiste em abalar e transformar o mundo inteiro. E vai exigir de ti o sacrifício do teu tempo, da tua saúde e da tua própria vida. E a gente observa, né, João, que hoje cientistas que estão estudando, né, nessa busca de encontrar o espírito, digamos assim, na sobrevivência da alma, agora que estão chegando à conclusão de que realmente existe algo mais. E aí pegando um gancho com o que você está falando, eu estava vendo nas mídias, nas redes sociais, as mensagens transitando, que a ciência, na atualidade, estão agora declarando esses especialistas que nas obras de André Luiz estão as informações que estão chegando agora. Agora, quando eu era jovem, eu ouvia alguns depoimentos dos líderes do movimento, a obra de André Luiz, principalmente Evolução em Dois Mundos, tem conteúdo que vai ser conhecido, entendido, daqui a 50 anos. Mecanismos da mediunidade. O outro também é o Missionários da Luxo. Esse também tem qualquer outro gancho que os cientistas estão ali analisando. Você imagina, analisando a obra de André Luiz na atualidade. Na atualidade. Então, aí ficou assim, boca aberta de ver o patrimônio, o legado em nossas mãos e a gente brincando ainda de religiosidade. Brincando. Porque, na realidade, você vê a transformação, leva tempo. Leva tempo. Então... E para nós nos transformarmos, eu outro dia citei um exemplo para os companheiros lá da casa, que para a gente mudar as coisas erradas que a gente aprendeu, a gente tem dificuldade. Aí citei o exemplo da música. Você aprende uma música e um pedacinho você aprendeu errado. Você cria aquele vício. No dia que você tem que... que aprende que não é assim, tem que fazer o certo, a grande dificuldade que a gente tem é de acertar aquele pedacinho. Não é, João? Como é difícil. Então, a gente, para fazer a nossa reforma íntima, requer realmente um grande esforço de cada um de nós. É todos os dias, de que a cada segundo da nossa vida, porque a gente está aqui agora, nesse momento, tropeçou ali, já pode não estar muito bem. Não é, João? Perfeitamente. Então, pegando esse gancho da obra de Francisco Canto Xavier, Cartas e Crônicas. O outro livro é O Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade relata. Muito bom. Ali, quando comemorou, exatamente, um século do lançamento do livro dos Espíritos, e tem a mensagem Há um século de Hilário Silva. E ali está a indicação de Hilário Silva, o antídoto para a tendência à prática do suicídio. Então, exatamente, narra o quê? Duas pessoas que foram realmente salvas, vão ser evitadas de cometer o suicídio com a leitura do livro dos Espíritos. E essa passagem é muito bonita. Então, só a leitura do livro dos Espíritos, não precisou, nada aprofundado, a leitura tirou da mente dessas duas pessoas. Agora, o que acontece? A primeira pessoa fez uma dedicatória no livro e deixou lá na ponte, lá em Paris. Aí o outro que ia tentar se jogar na ponte e encontra o livro. E ele então fala assim, primeiro, esse livro salvou a minha vida, a Laurent. E aí vem o outro, e a minha também, José Perrier. E ele escreve a carta dizendo como aquilo influiu na vida dele. Mas ele não simplesmente faz o que ele faz, eu tenho que fazer com que isso chegue às mãos de quem é o autor. Aí encaminha, pelo correio, uma rica encadernação. Isso chega quando Allan Kardec está refletindo sobre os rumos do movimento nascente, porque o Espírito de Verdade tinha feito algumas premonições e essas premonições que não eram tão agradáveis assim, se concretizaram. E ele estava raciocinando, meditando isso. E chega o livro. Então, naquela hora que chega o livro, ele abre, esse livro salvou a minha vida. E o outro, a minha também. Ele falou, bem, se realmente não tivesse feito mais nada pelas duas almas, já estava feliz e se sentiam realizados. É verdade. Então, a gente vê, mais uma vez, a gratidão. Onde é que está a gratidão aí? Dos dois que tiveram a vida realmente, essa uma situação recuperada, saindo das possíveis malhas do engano do suicídio e o sentimento incrível. Um, gratidão de passar à frente, o outro encontrou e esse de levar ao autor para que o autor soubesse desse benefício. E quantos de nós, não é, João, renascemos com o estudo, não estou falando da leitura só, estou falando da leitura e do estudo de O Livro dos Espíritos. Mas não tenha dúvida. Não é? É como a gente sempre diz, você lê aquela resposta e aí você, quando vai reler, precisar utilizar para um trabalho, alguma coisa, você descobre sempre tem algo mais para acrescentar para nos acrescentar. Não é verdade? Porque cada vez que a gente faz uma reeleitura do Livro dos Espíritos, nós estamos num patamar diferente. Vivemos mais, com mais experiência, com mais maturidade. E nesse processo associativo, a leitura que nós vamos fazer, ela é mais aprofundada. E vamos ter assim, a percepção dos detalhes que nas primeiras leituras passou desapercebido. Exatamente. João, a gente está recebendo aqui a Dalva de Padre Miguel Marilena de João Parecido. eu acredito que a nossa missão seja a superação da nossa má vontade na aquisição de valores morais. Nós, espíritas, não temos mais desculpas para dizer que não sabíamos. É verdade. Pois esta doutrina é por demais esclarecedora em todos os quesitos. O comportamento ético-moral vai além da espécie humana. Beijos vegetarianos. Muito obrigada, Dalva. Eu acho que realmente é isso, né? O comportamento ético-moral, como está difícil, né? Porque as pessoas culpam A, B, C, D, político, etc. Mas e nós? Quantos, às vezes, em pequenos gestos, não é? Como, por exemplo, aquela pessoa que quer burlar o dono que toma conta, por exemplo, do estacionamento e quer passar para você um talão que já, com outra placa, que foi de outro para aproveitar para ficar com aquele dinheiro que é do dono. Eu presenciei isso. Entendeu, João? Então, infelizmente, é uma falta de... E a pessoa ainda ficou aborrecida, né? Então, eu presenciei... A pessoa quer ser idônea, quer fazer tudo, mas o outro acha que está certo fazendo uma coisa errada. É a inversão de valores que a gente comenta, não é, João? Infelizmente. A Terezinha, então, um grande abraço para a Dalva de Padre Miguel. A Terezinha de Itaguaí foi criada com um ditado, a prece é inimiga da perfeição. Jesus tem toda a paciência da eternidade. Beijos e abraços a todos. Marilena, se possível, beijos para o meu neto, João Pedro. Muitos beijos para o seu neto, João Pedro. João Pedro, Deus te abençoe, meu filho, que você possa ser não só um bom neto para a sua vovó Terezinha, não é? Mas, para todos aqueles, para os seus amigos, sua família, ser um homem de bem, João Pedro. Isso é muito importante, a gente crescer como uma pessoa de bem, não é? João, alguma coisa a acrescentar? É, esse tema, assim, ele foi vasto, e nós estamos aqui tentando acomodar o raciocínio, pelo menos, espinha dorsal desse tema, nessa nossa conversa, nesse bate-papo. Então, é óbvio que quando nós falamos no tema que era a espinha dorsal, a gratidão, e nós vamos falar agora da missão dos espíritas, estabelecendo um paralelo nisso, porque realmente nós estamos falando de espíritas, a partir de Allan Kardec, depois pegamos o outro ícone, que é nosso querido Francisco Cândido Xavier, que foi um divisor de águas aqui na nossa terra, existe dois momentos, antes de Chico Xavier e depois de Chico Xavier. Antes dele, ser espírita, é bom nem lembrar, né? As qualificações, perseguições, uma série de outras coisas que existiam. a partir de Francisco Cândido Xavier e aquele momento do pinga-fogo, a sociedade brasileira e repercutindo para o mundo, passou a ter uma nova visão da doutrina e dos adeptos da doutrina, porque ele ali estava como referencial. Exatamente. E aí, comentamos com as pessoas de modo geral no movimento. Vejam, hoje, não há esse tipo de estigma de perseguição, de preconceito, mas como tem o Chico como referência, aí nos surpreende, assim, com uma delicadeza, momento de descuido, de invigilância. E a pessoa que não é espírita, mas que conhece o Chico Xavier, vai assim, mas vem cá, você não é espírita? Como é que você faz isso? Porque tem aquele parâmetro superior. Aí a pessoa vai assim, bem, mas eu não sou perfeito. Correta a colocação. E eu te agradeço que você esteja mostrando meus erros e equívocos, porque está funcionando como espelho, porque eu mesmo não consigo observar isso, quem observa outra pessoa. Então você está colaborando, essa é uma postura correta. Agora, não só dar a resposta, já que me alertou sobre isso, agora tem que me acautelar e procurar realmente superar essas limitações. E a gente, quando estuda a doutrina, que está na doutrina, que a gente comete alguma coisa assim como você está falando, realmente, a primeira coisa, você não é espírita, é a primeira coisa que as pessoas falam. E o pior é quando a gente ouve esse, não, eu sou simpatizante ainda. Como se isso pudesse amenizar. a responsabilidade é a mesma. Exatamente. Aí na missão de espíritos, então, nós pegamos, o primeiro foi Allan Kardec, com a missão de abalar e transformar o mundo inteiro. Mas é óbvio que não seria ele isoladamente que faria isso. Ele está ali encabeçando uma plede de espíritos vindo a retaguarda para dar prosseguimento a isto. Agora, então, todos são convidados. Volta aquela parábola de Jesus. ninguém é obrigado. Por quê? Tem que haver o exercício do livre-arbítrio. Exatamente. Então, eu desejo, eu quero, eu vou me engajar. Agora, esse engajamento vai exigir o quê? Dedicação, devotamento, renúncia, é tudo coisa íntima da pessoa. E a gente teve grandes exemplos. Eu sempre lembro e a gente incomoda tanto ele, doutor Vizerra de Menezes. Não é? um abnegado que trabalhou intensamente com o amor e a caridade. A bandeira do nosso Vizerra. E aí, chamando assim, lá a nível dos médiuns, no capítulo 3, a primeira parte dos médiuns, está lá a parte da metodologia que é o Ancadre, do método, ele divide os espíritas em quatro grupos. E ele faz um parábola no evangelho com a parábola do semeador que Jesus fala dos quatro tipos de terrenos. Então, ele transita no próprio evangelho. O que nós dissemos na parábola do bom, do homem de bem, vale para o espírita. Então, ele faz a comparação em quatro grupos de espíritos como Jesus fez quatro tipos de terrenos na parábola do semeador. Então, nesse aspecto, ele demonstra a Allan Kardec que tem essa sensibilidade de reconhecer que nós não estamos todos no mesmo nível de progresso e de evolução. Então, não podemos exigir que todos falem a mesma língua como se costuma dizer, tenham a mesma atitude, o mesmo procedimento. Ora, cada um vai caminhar de acordo com a sua possibilidade. Cada um tem o seu momento. Não tem a dúvida. E buscar sempre se esforçar para fazer o melhor daquilo que lhe compete. Essa é a diferença. Eu sempre digo que não se preocupe porque o outro não está fazendo. Se preocupa se você está realizando bem a sua tarefa. Isso é que é o mais importante. E dentro daquela colocação em que se um homem cai, todos caem com ele. Se o homem se ergue, todos se erguem com ele. O espírita vai tornando através do conhecimento da doutrina espírita, através da sua conscientização, essa responsabilidade que tem o dever de cada dia ser melhor. Exatamente. Agora, qual é a missão do espírita na atualidade? A missão do espírita na atualidade é não ser fariseu. Não ser fariseu. Ser autêntico. Porque como ser fariseu, isso vem lá do Novo Testamento. O fariseu, Jesus chamava de sepulcro caído por dentro, por fora, caído por fora e dentro cheio de podridão. A semelhança do túmulo. Então, o espírita não tem justificativa de ser farisaico. Por quê? Ninguém está cobrando nada dele. Exatamente. Então, ele tem o dever de ser realmente autêntico. E aí, finalizando isso do farisaísmo, vamos encontrar a pergunta que Kardec faz, que aí deixa totalmente assim, bem à vontade, todo o espírita, todas as religiões. Dentro, na atualidade, considerando tantas religiões que existem, qual é que tem o direito de se apresentar como sendo detentora exclusiva da verdade? Está lá na linha de progresso, liberdade de consciência, então ele faz essa pergunta. E os espíritos respondem. Não respondem que é a doutrina espírita, não. Aliás, ele poderia até responder, porque a doutrina é deles. Mas é aquela que o maior número de homens bem fizer e menos hipócritas. Ora, o hipócrita é farisaico. O falar é um e o agir é outro. Então, a missão do espírita é ele ser autêntico, na sociedade, mas não ser omisso. Então, ele tem que ser participante e fazer realmente funcionar no relacionamento, quer na família, quer na sociedade, onde ele estiver. Ser uma criatura só, porque ele transita com autonomia. e tem uma página, acho que é no Conduta Espírita, que fala, né, que a gente tem que aprender a encontrar o ponto de equilíbrio da nossa vida e ser ao mesmo tempo, é algo assim que é complicado, que depende de muito esforço de cada um de nós, ser ao mesmo tempo do lar, da coletividade, do trabalho e da doutrina espírita, no caso, da religião, a nossa é a doutrina espírita, né? Então, parece uma coisa fácil, né, você atender, mas não é não. O equilíbrio... Ter esse equilíbrio de ser ao mesmo tempo, dar essa atenção para todos, para encontrar esse denominador comum da ética, da moral, nesse esforço, né, da busca, do encontro, do equilíbrio, não é? Então, nós somos gratos, muito gratos ao nosso querido Kardec por codificar para nós a doutrina espírita, mas indo lá no comecinho, agradecendo a Jesus, a esses irmãos todos que passaram até os nossos dias buscando através do próprio esforço, do próprio sacrifício, nos alertar, nos clarear a mente. A gente não sabe quantas encarnações já passamos para chegar hoje aqui e agora, não é, João? Mas que a gente busque sempre fazer da melhor maneira possível. Nós temos aqui do Rodrigo, do Recreio dos Bandeirantes. Olá, Rodrigo. Estou na escuta, adorando o programa. Marilena, se possível, cante parabéns para mim que aniversaria no dia 1º de julho. Parabéns, Rodrigo. Deus te abençoe. Muitas felicidades para você. Eu encerro o programa, então, com parabéns. Mas, antes, eu quero agradecer muito aqui ao nosso João Aparecido, que, com carinho, está sempre pronto para atender o nosso convite. Se houver alguma falha, alguma coisa, porque, realmente, esse menino tem muito trabalho. E ele já vai ficar por aqui, porque daqui a pouco ele vai estar aqui no Sorriso de Esperança. Então, João, muito obrigada por atender o nosso convite. que Deus te abençoe nessa continuidade, enquanto o Papai do Céu permitir, que a gente aqui possa estar. Então, para os cumprimentos finais de um Aparecido. Bem, eu espero que, dessa forma, eu tenha, pelo menos, resgatado um pouco. Ficou marcado, hein? Esse menino ficou com peso na consciência. Mas não tenha dúvida, é o compromisso. Porque não existe nenhuma justificativa para faltar um compromisso. Não existe. A gente dá a notícia em sinal de consideração. Mas faltou. Não tem mais jeito. Faltou. Agora, tem que tomar mais cuidado com a agenda, né? Ou então colocar a agenda na informação completa. Porque eu coloquei o aniversário do programa e não coloquei o compromisso. Eu estou muito tranquilo. Aí avisei a Terezinha, o pessoal falou, não esqueça de dar os parabéns. porque é aniversário. Tá, tudo bem. Mas aí, o Brancadinho, então, eu espero que, com essa minha presença, eu tenha, de uma certa forma, zerado o meu débito com você e com os ouvintes. É, mas isso não impede que eu possa convidá-lo outras vezes, certo? Vai ser um prazer imenso estar novamente aqui com os ouvintes do Educar para Crescer e com você, que é uma irmã do coração. Muito obrigada, João. Deus te abençoe, meu filho. bons trabalhos para você. Para nós. Para nós, não é? E eu quero muito agradecer também a todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, do Facebook, todos que estão aí compartilhando conosco através da internet. A gente recebe tantos recados, tanta vibração, tanta energia boa, não é, João? É muita energia boa que nós recebemos. Muito, muito, muito obrigado a todos. e eu vou encerrar, então, não só para o Rodrigo, mas para todos que estejam aniversariando. Parabéns, parabéns, é minha alma quem diz, Deus lhe ampare, proteja e lhe faça feliz. Que o Deus de bondade muitas graças lhe dê e que a felicidade acompanhe vocês. Feliz aniversário para todos que estejam aniversariando, para você, Rodrigo, ouvinte assíduo aí do nosso Educar para Crescer, sei que é do Sorriso de Esperança também e da programação espírita da nossa Rádio Rio de Janeiro. A todos desejamos muita paz e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Educar para Crescer Rádio Rio de Janeiro No Rio Homens